Oi, Gisela, tudo bem? A dúvida do dia de hoje é como realizar uma compra no nosso site. Você pode ensinar pra gente? Claro, vamos dar uma olhada no nosso site. Primeiro você entra aqui no site, certo? Aí você vai escolher os produtos que você deseja. Escolhendo os produtos que você deseja, você vai clicar em adicionar a sacola, certo? Aí você clica aqui no iconezinho da sacola, que é o seu carrinho de compras, e clica em finalizar a compra. Quando você clicar em finalizar a compra, já vai te dar as opções de pagamento, que nós temos boleto, cartão ou PIX. Lembrando que, se for a sua primeira compra no nosso site, você tem 10% de desconto. E compras acima de R$ 89,90, o frete é grátis. Bem legal, né? Muito legal, e assim, é tudo bem seguro e confiável, certo? Certo, com toda certeza, porque antes de realizar a compra, é necessário que você faça um cadastro no nosso site, com todos os nossos dados, pra que a sua compra chegue certinho no seu endereço, tá bom? Mas tudo seguindo a lei de proteção de dados pessoais, por isso você pode confiar. Ah, calma aí. Ainda no site, você pode rastrear o seu pedido e acompanhar o processo do seu produtinho até chegar na sua casa. E lembrando que também, se tiver algum produtinho que você deseja, você pode colocar lá na lista de desejos pra você comprar numa próxima compra, tá bom? E também você consegue entrar em contato com a nossa central de atendimento através do nosso WhatsApp ou e-mail, e tudo bem simples e rápido. Gente, é tudo bem explicadinho, pra você ter uma ótima experiência. Então agora, só entrar no site e arrasar nossas contas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho